Oi gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma massa de pastel, tá? É aquele pastel de feira, é uma massa muito gostosa, gente, e muito boa de fazer, muito fácil, tá? Gasta poucos ingredientes, 3 xícaras, tá? De farinha de trigo, a farinha de trigo é sem fermento, tá bom? 3 xícaras de farinha, essa xícara aqui ela tem 240 ml, 2, 3, 3 xícaras, tá? Mas vai precisar de uma colher de sopa de pinga, viu? 1 colher de sopa de óleo E 1 colher de chá, tá? De sal Aí colocou esses ingredientes, gente, tem a água morna, tá? Não pode ser frio, nem pode ser quente, tem que ser morna, viu? Aqui tem uma xícara de água, só que a gente não vai usar tudo, tá? Você vai colocando aos pouquinhos, ó, que você vê que tá no ponto, aí você não coloca mais, porque senão vai ficar mole, tá? Aí que a gente mexe com a mão mesmo, viu? Aí você vai colocando a água aos pouquinhos, porque não gasta tudo essa água, não E se caso também ficar mole, vocês colocam mais um pouco de farinha de trigo Mas se colocar, não colocar tudo, ela não vai ficar mole, tá? Ela vai ficar o ponto certo Essa massa, gente, é muito gostosa Eu fiz aniversário das minhas filhas De vez em quando eu faço aqui pra casa também Fica muito gostosa Sequinha Crocante Aqui eu já vou jogar aqui na minha mesa Vou colocar mais um pouquinho Ela tá quase ficando no ponto Colocar só mais um pouquinho, gente, não vou colocar mais, porque ela já tá no pontinho, tá? Agora eu já não vou colocar mais Eu só vou sovar ela agora, tá? A gente tem que dar uma sovadinha boa nela Olha, gente, ela não gruda na mão, ó Esse é o ponto dela, tá? E ela não fica nem dura e nem mole Ela fica desse jeito aqui mesmo, tá vendo, ó? Ela fica desse jeito Aí a gente vai deixar ela descansar, tá? Vocês deixam descansar de 30 a 1 hora Eu já deixei até menos Menos de 30 minutos E ela tava já no pontinho, tá? Só que é bom vocês deixarem ela descansar Porque aí a hora que vocês for mexer nela Ela vai tá elástica Agora ela não tá Ela tá bem quebradiça, tá? A gente tem que sovar Vocês sovam alguns minutos aí Ou segundos Aí vocês vão colocar no saquinho, tá? E vai deixar ela descansando um prazo Pra depois você estar abrindo ela Aí eu vou tá abrindo ela Mas eu não vou tá abrindo com rolo, tá? Porque O rolo que eu tinha Que era de madeira Que é bom pra abrir pasta de pastel Quebrou Mas eu tenho um cilindro de massa, tá? Aquele de macarrão Aí eu vou tá Abrindo com ele, viu? Então, gente, ó Ela já tá boa já Não precisa de sovar mais, tá? Aí agora Vocês vão colocar no saquinho Colocar no saquinho, tá? E vamos deixar ela descansar Tá? Aí igual é de 30, 1 hora Dependendo até menos de 30 minutos Também tem a hora que dá, tá? Vou deixar ela descansando aqui Aí logo, logo eu volto Tá bom? Aí, gente Essa massa Olha Vê? Agora ela tá bem esticada, viu, gente? Olha Ó Pronta pra Pra fazer o pastel Vou pegar um pouquinho de farinha Pronta pra vocês verem Aí depois eu vou pausar tal vídeo Eu vou fazer mais E vou tá fritando pra vocês verem, tá? Esse cilindro Esse cilindro Eu comprei no Mercado Livre, tá? Se alguém Talvez perguntar Onde eu encontrei Foi no Mercado Livre Com o frete Paguei 91 reais, gente Tá? Ele saiu 60 e... 65, se eu não me engano Mas tinha o frete, né? Aí sempre, gente Vocês Vocês vão vir pulando, tá? Aqui É que O negocinho dele Você quer o que faz girar, tá? Ele é de encaixar Porque tem três tipos, né? Tem esse E tem os outros De fazer macarrão Aí você sempre passa Duas vezes em cada, tá? No mais largo Depois você afina Passa mais duas vezes Aí você muda Pro outro mais fino E passa umas duas vezes Aí já tá bom Agora eu vou afinar Mais uma vez, tá? Vou passar mais duas vezes Vou passar uma mais Vou passar mais uma vez, tá? Também depende da espessura Que vocês querem, tá? Vocês querem mais grosso Mais fino, viu? Aí o cortador Vocês sempre pegam Sempre maior, tá? Corta Pra pôr no tamanho Que você quer Porque senão A hora que você for cortar Nesse maior aqui E for pôr nele Ele vai diminuir, tá? Então vocês Sempre pegam um maior Ó Esse cortador também é muito bom, tá? Mas se vocês quiserem fazer No formato Né? Dos que as vendem na feira, tá? Aí vocês podem fazer O formato que vocês quiserem É uma massa muito boa, gente Agora eu vou fazer Os outros, tá? Na hora que eu terminar Eu vou mostrar Pra vocês fritando, tá bom? Olha, gente Eu coloquei a manteiga Pra esquentar, tá? O óleo O óleo tem que estar bem quente Tá bem quente mesmo Se vocês colocarem Com a manteiguinha fria Ou morna Aí seu pastel não Vai ficar muito bom A massa vai ficar dura Não vai criar aquelas bolinhas Que tem no pastel Então O óleo tem que estar Bem, bem quente mesmo Tá? Assim que ele esquentar Eu volto Pra estar fritando Pra vocês verem Olha, gente A manteiga já está bem quente Tá? Eu vou colocar o pastel aqui Vou colocar uns dois, tá? A manteiga tem que estar Bem quente, tá, gente? Bem quente mesmo Ela faz umas bolinhas A massa Se você colocar na manteiga fria Ou morna Ela vai ficar lisa Sabe? O pastel não vai ficar Aquele formatinho do pastel Aquelas bolinhas que dá Sabe? Então é importante A manteiga estar bem O óleo estar bem quente, tá? Esse não quer virar, não Esse aqui já está bom, né? Olha, gente Tentar virar isso aqui Porque não vai querem virar Vou dar um óleo por cima Cortar os outros Cortar os outros Gente, o cheirinho tá muito bom. Nossa, o cheirinho de pastel é muito bom. Agora eu vou colocar os dois últimos, subiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nosso pastel eu fritei todo, gente, olha. Vou abrir um pra vocês verem, tá? Como fica crocante, tá bom? Olha, gente. Olha a casquinha, sabe? Gente, ficou muito bom e é muito crocante também, tá? Essa massa. Olha. Tá quente. Olha, gente. Vale a pena fazer, tá? Eu fiz pro aniversário dos minhas meninas, eu fiz aqueles pititicos, sabe? Quadradinho. Ficou muito gostoso. Sempre faça aqui pra nós estar comendo, tá? Porque é muito bom mesmo, gente. Ele fica igual aquelas massas de feira que a gente compra, sabe? Eu acho que ficou até melhor. Ela ficou bem sequinha, bem gostosa, tá? E muito fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se inscrevam. Deixa seu joinha. Qualquer coisa pode comentar aí, tá? Nos comentários, viu? E até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchau, tchau, tchau.